Lixo no bolso Poema pur Google tradutor automático Youtube O que mais para uma animação de Conversa mostrada tetas E falar um Talento Porque eu passou e foi atendida No tempo saiu depois de uma última Chance de falar isso hoje A confusão Não é particularmente saudável Nem Prospectadores já tem problema de Efetivamente A ficar mais pessoas para Falar se você falar que eu estou Chateado E como aqui ninguém é Obrigado ou é obrigado a ver nada Não há problema nenhum em ver que Estamos a falar É uma sacola no chão Que é uma americana É uma dica é que é Eu estava no meu bolso Quando eu ouço Que eu tenho lá ontem Após o leilão Está Nessa poderia Voltar a mostrar Essa cujo cheiro do Lixo Não é que eu disse Talvez a quem Ela inventa Eu sabia que o momento é um saco Agora vou falar sobre isso aqui Tá Música Cristo é um absurdo O primeiro show não são todas as Coisas Não é que eu tenho um saco de O segundo show não é um saco de O primeiro show não é um saco de O segundo show não é um saco de O segundo show não é um saco de